Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o carro padrão do jogo, porque eu irei jogar um torneio com um carro aleatório. Então vamos lá, mano, sem mais enrolação, vamos ver aqui na garagem e dar um aleatório aqui. Eu vou modificar a aparência, dependendo como é que ele irá ficar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, o que tem ZSR. Ah, mano, tô suave, mano, tô suave. A cada partida aí do campeonato, do torneio, na verdade, eu irei trocar de carro, né? Então vamos lá, a primeira partidinha vai ser com o que tem ZSR. Então assim que eu achar um campeonato da hora, um torneio da hora, eu irei voltar aqui com vocês, beleza? Beleza, manos, achou a primeira partida aqui do torneio. É um torneio normalzão mesmo de 1v1, tem 8 players e vamos lá. Estou contra o CJ Gamer, pelo menos caí com um carrinho, que não é tão ruim, né? Um carro aleatório que é de Buenas. Calma, cadê o cara? O cara é pró, né? Então eu acho que vai ser tranquilo a primeira partida aqui. Beleza, acho que já foi o primeiro gol. E vamos lá, mano, vamos lá. Eu devia ter pegado... Que pena que deu o aqui dentro do ZSR logo na primeira, né? Podia ter dado, tipo, na terceira partida, ali na final, né? Tô vendo que se eu chegar nas finais, eu vou pegar, tipo, um Roadhog, assim, da vida. Que eu nem sei jogar. Ok. 2x0? Ok, 2x0, vamos lá. Se eu não me engano, esse CJ Gamer, ele é o dono do campeonato. Olha, ele desistiu, beleza. Desistiu o GG aqui pra ele. Nossa, foi muito rapidinho até a primeira partida. E vamos avançar, né? Já vamos sortear aqui o meu próximo carro. Já estou nas semifinais, mano, que isso. Vou vir aqui no menu e sortear o meu carrinho. O meu carotinho. Nossa, já vai iniciar a outra partida aqui, que isso, mano? Calma. Vou sortear aqui o carrinho. Tá com o BR-XT. Tá, não vai dar tempo de mudar a aparência dele? Então vamos assim mesmo, né? Vamos lá. Nossa, mano, outro cara desistiu rápido também. Que que é isso? Tarmac Steel 82-31-4. Ele é veterano? Ô, louco, mano. O nível aqui. Ele veio. Ah, ele tá online. Tá querendo meter o fake kick-off, né? Vou pegar o boostzinho aqui. Ah, mano, eu tô com esse boost com... Opa. Opa. Dunk. O que é dunk? Não. Ah, calculei errado, mano. Trolei. Nossa, errei um dunk simples agora. Eu achei que a bola ia descer mais de boa. Mas eu errei. Ok. O barulho desse boost tá me dando uma agonia. Vem aqui no boost. Beleza, por enquanto estamos dominando o jogo. Acho que o cara nem... Dominou a bola. Quase que eu tomei um gol aqui de bobeira. Ok, ok. Calma. Opa. Não, mano. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver esse gol. Olha só, mano. Quando você erra um flick, você tem que ter o plano B, né? Meu plano B foi fazer o quê? Foi bater no cara, né? Porque eu sou um incompetente nos flick. O cara meteu um no problem. Meteu um sorry aqui. Eu acho que ele deu um nice shot ironizando, né? Que eu explodi ele e tudo mais. Nossa, eu meti um kickoff estranho agora. Mas estranho. Aí, beleza. 2 a 0. Vamos que vamos. O cara tem 115, 112 de ping. Talvez ele não seja também ali estadunidense, né? O cara tá sem boost. Vai ter que voltar. Nossa, mano. Agora acertei o flick, hein? E agora foi aquele flick monstro. Valeu, mano. O cara é gente boa. O cara manda aquele nice shot honesto, né? E ele ficou sem boost. Porque eu peguei aquele boost dele e o do meio também, né? Então, não tinha nem o que ele fazer. O louco, aí sim. Thanks, mano. Golaço no finalzinho. O louco. Depois de errar um dunkzinho, pelo menos fiz um gol bonito aqui. Vamos lá. Nessa partida aqui já foi. Depois dessa é só. Partiu finais, né? Isso aqui é a semifinal do torneio. Peguei um cara veterano e foi de buenas, né? Porque o cara, tipo, ainda tá... Prendendo as mecânicas do game. E beleza. 1. Vamos te apingar o 7x1. Beleza. GG, mano. Acabou aqui. Semifinais. 7x1. É o Brasil e Alemanha. Nas semifinais. E vamos lá. Agora sortear o carrinho para a última rodada, mano. Vamos lá. Avancei para as finais. Já tem o meu adversário. Então eu vou... Eu vou logo aqui trocar de carrinho, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual carrinho. Ah, eu sabia, mano. Que ia cair um carro ruim. Logo na final. Logo na final. Eu sabia. Eu sabia, mano. Mas vamos lá, então. Com o X-Devil. O X-Devil aqui da massa na final. Vamos lá. O cara é Rocketeer. Então não podemos brincar, hein? Pegamos um Pro, um veterano. E agora um Rocketeer. Logo com o X-Devil. Pô, louco. O cara tentou dar um. Sei lá o que ele tentou fazer. Aê, mano. Golaço. Foi um gol bonito. Com o X-Devil aqui. Eu nunca jogo com esse carro. Meu Deus. Deu para fazer um golzinho bonito. Vamos lá. Eu joguei com esse cara... Num torneio antes, mano. Só que foi um torneio, tipo... De no máximo um gol. Aí eu gravei isso aqui. Eu nem vou colocar no vídeo, né? Já que, tipo, eu nem percebi, mas era no máximo um gol no torneio. Tinha Rumble ainda aí. Ficou muito rápido, né? Me tem bicuda? Rolou, o cara pegou. Esse cara joga benzinho, mano. Não dá para brincar com esse cara, não. Tipo, o torneio durou uns 5 minutos, sem zoeira. Nossa, quase que eu tomei. Porque era no máximo um gol. Foi muito rápido. Vou fazer o golaço. Uh! 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 Ah, mano. Errei. A bola não entrou. Eu não creio nisso. Opa, o cara errou. Ok, ok. Aí, mano. Beleza. Cheguei antes dele. 2x0. Vamos lá. Essa partida está mais equilibrada. E estou logo de X-Devil, né? Só para treinar de X-Devil. Vamos lá. Tentar ganhar o campeonato com o carrinho, né? Chegou. Beleza, mano. 3x0. Tryhard dando aqui com o X-Devil. Em pleno torneio, né? Tryhard é nível 100. Esse aqui é o MK2. Eu não sei dizer, mano, se é o MK2 ou não. Porque tem... Não, acho que não. É o normal, né? É o padrão. Porque eu tenho o MK2 e eu nem sei qual a diferença direito dos dois. Vamos tirar a bolinha aqui. O cara chutou de novo. Vamos tirar de novo. Opa! Nossa! O cara deu um toque bom aí, hein? Hum... Aí trollei. O cara não veio na bola. Mas aí ele trolou também, hein? Ai! O cara está me chutando. E o cara deu passe para nós. Ok. 4x0. Vamos lá. Vamos lá garantir o campeonato aqui com o carrinho aleatório. Com o X-Devil, né, mano? Você é louco. Kick-off! Olha só, mano. Esse carro está aqui a mão no kick-off. Jamais critiquei. Vai kickar aqui. Vamos ver se ele vem. Ô, louco, mano. O X-Devil não toma gol. Vamos tentar não tomar um gol? Acho difícil. Ai, o que eu fiz? Ah, agora eu tomei. Ah, não! Tomei gol de X-Devil. Nice, nice. Esse cara é gente boa. Mano, 5x1. Tomei gol de X-Devil. Trolei, trolei. Eu dei um toque todo errado ali no ataque. Vamos meter um fakezão. Opa! Ah, dominei pelo lado errado. Mas vamos tentar... Ah, não. Agora, agora... Uh, funcionou, mano. Ô, louco. Funcionou. Eu achei que eu não ia conseguir pegar a bola. Mas beleza. 6x1. Tamo bem, tamo bem. Fazer o 7x1 novamente? O 7x1 novamente? Tomei ante. Kick off, hein? Vai, o que que é isso? Quase... Quase me buguei. Ô, louco. O cara passou lotado, mano. Eu não entendi. Agora eu não entendi. O cara passou retão ali. Deixa eu rever. Será que ele tá largado? Não. Ele tá com 20 de ping, né? Tá de boas. Nossa, mano. Tornei até aqui. Tá tranquilo. Olha o que eu fiz com carros aleatórios. Ai. Claro que eu peguei um pró e um veterano, né? Mas agora com o Rock Tier eu tô de XD, viu? E tô ganhando. Não sei nem como. Hum. Ah, agora ele foi bem. Foi bem, foi bem. Ele sabia que eu ia ficar esperando ele? Ele rushou sequíssimo e fez o gol. O melhor carro do jogo estava escondido esse tempo todo. Dominar aqui. Aê. Tirei dele. Foi gol, foi gol. Foi gol, mano. Eu sabia que ele rushia seco agora. Ele tá tentando empatar logo, né? Porque ele não tem muito tempo não pra fazer 6 gols, né? 2 minutos, 6 gols. É mais ou menos. Opa, a bolinha vai ficar aqui no meio. Tá metendo um dunk? Ai, não. Eu dei mais clique. Dei mais clique. Nice save. Era pra eu meter um double jump, eu dei um chute sem querer. Ui! Nossa, mano. Se funciona isso, eu nunca mais tiro XD. Não explodiu o cara? Ah, não dá. Ok. Ah, agora ele veio me explodir, safado. Safado, cara. Pegar pro xizinho. Testar um flick aqui com o XD, viu? Ô, louco, mano. Ah, não que não entrou. Ok, o cara tocou lá no canto. Vamos voltar rapidones. Aí, aí, aí se empolgou, né? Aí se empolgou. Foi gol, né? Beleza. Aí o cara se empolgou. Ele tentou fazer um gol já de freestyle ali. Beleza. Desistiu o GG, mano. Vitória aqui. Campeão do campeonato. Campeão do campeonato é boa, né? Campeão do torneio aqui. Usando os carrinhos aleatórios, mano. Cê é louco. Ganhei de XD, mano. Jamais que eu avistei uma coisa dessas antes, hein? Cê é louco. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mano, não se esqueça de deixar o seu like porque me ajuda muito e não custa nada, beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!